olá galerinha do youtube olha a gente quem chegou aqui no canal os felinos e gente a gente tem o puma o lance e o leopardo negro e se você chegou agora não se esqueça de se inscrever e deixar seu like ativar o sino e não perder todos os nossos vídeos dos felinos tá bom tchau tchau e